Ola! 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 Você quer alguma coisa? Quer um iPad? Eu vou... Não, esse é iPad não. Você vende arma? Eu ouvi falar que você vende arma. É, eu vendo sim, mas fala não. Tem cliente. Que arma você tem? Eu tenho, deixa eu ver, tem uma bazooka. Ah, tem munição, né? Tem, ó. Nossa senhora. Ah, que merda. Que merda velho. Man, se eu matasse ia ser muito foda. Olha que merda, peguei um chocopro dele ali. Foda-se Tá na bomba Tá na bomba Nossa A agressividade Foda-se 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 Ataca, ataca isso, ataca a granada na escada, na escada, na escada Que isso, eu prego! Não, é que para vocês seguem de um apelo Ah, meu Deus Ah, era para eu defusar, eu achava que era para eu defender Olha, olha É brinco É Caralho, que bizarro Yeah, bitch Não, sem defusar, não mata Exatamente isso Não, caralho Como assim Merda Cara, vai defusar, mano, vai lá Não vai nada Nossa Caraca Não, não vai defusar Não Não Cê tá zoando Puta que pariu, velho Mano, nós perdemos, é só feia demais, velho Essa foi muito feia, mano Mano, que nojo da gente, velho Mano, olha isso Olha isso, olha isso Eu fiquei atirando ele e tu Toma, vamos lá no canacanela Não, velho, canacanela Não Acho que não passo mais ou menos agora Aqui, ó Olha, frego Minha da Juna Nossa Nocaute Eu metendo porrada nele Foi uma só na cara dele Boa ropa Outra ninja Deve custar o passo deles eu tô falando Ele tá olhando pra porta, calma, calma, calma Ih, fudeu Meu Deus, fudeu o homem Nossa Deu na cara do ropa Tem uma minhoca ali fora Tem uma minhoca ali fora Ai E aí, gente, tem pra lá Mano, olha só que eu quero, velho Três Giros Ah Mil e oitenta Olá, Hopper Nossa 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 Ele voando o cara que matou ele, veja Olha o desespero dele, ó Nossa Eu ouvi que você põe um palco Tá preso Dá claramente pra você passar aqui no meio Não Não Otário Prega aquele aqui Prega aquele aqui Prega aquele aqui Prega aquele aqui Muito da hora Nossa Que isso Ele soltou um peidinho ali Sai de coroa É Sai de coroa Não Meu Deus Vai, dá um toque Vai, fica rodando a tira Não É, vai, vai, vai Fica girando a tira Na sorte Três Dois Um Vai Olha o corpo dele lá embaixo Cheguei Otário Não 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 Eu vi, eu vi Caralho Olha pra trás dele Que bosta O cara planta a bomba e foda-se vai embora Fiz o meu trabalho É Meu trabalho aqui está feito Roper, planta a bomba Não quero Não quero Pra que plantar Não gosto de plantar Parabéns De novo Imbecil Que não sabia que estava com a bomba Tem que procurar o cara agora Ah, eu sabia mas eu não queria Ah não Meu Deus Puta que pariu Não 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 pode ser verdade Por que? O seu trabalho era matar ele Olha lá Se eu for correr que vinha de óleo Eu só tô com o cara trabalhando Eu tava procurando Ah, procurando? Então você tava procurando Você devia saber Você devia ter uma munição Faz se foder Cala a boca Aí cara tá plantando Tá plantando Tá plantando Tá plantando? Ninja Ele viu você Morreu, morreu Não Eu falei mano Não vai dar ninja Não vai Mas você foi Deixa eu ver Tô olhando Tem um cara atrás de você Não te viu, calma O cara não tá plantando Calma Tá plantando Mas tem um cara atrás de você Vira e mata o cara atrás de você Boa Puta tentativa boa Não, mas... Não O animal do meu amigo Não, não Olha Olha Não, não Tava na minha Aí o boçal vai passar Eu acho que eu vou... Morri Aí me leva junto ainda Filho da puta Clutch hein Já te viu prego Nossa Ciclete aí durou alguns segundos É Vai planta bomba Vai hopper Pra bomba mano Pra bomba Vai logo... Meu Deus Meu Deus Não Você tava dizendo Vai logo Caralho Caralho Ai graças a Deus O nuke tava aí Meu Deus mano Que inútil Nossa Mano do céu Tem um inimigo de emoção velho Caralho O hopper é muito inútil Luquid na bomba Luquid na bomba Luquid na bomba Luquid na bomba Na bomba Que Luquid Que Luquid Mano Luquid não Luquid não O que? Mano Eu juro que eu não vi o cara velho Meu Deus do céu Que defuse em você mano Olha isso daí Olha isso Eu tentei acertar a granada dele Mas não deu certo Eu sei que o render ignora completamente Mano É um vergonha que não é isso mano 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 A gente não presta Meu namoro E o hopper velho Mergulhado Ele jogou o estama Caiu no pé dele Puta que pariu Uma traição Eu quero esconder ali Hopper planta bomba Ah Eles mexeram Tá com o estando Não 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 mata Não mata Não mata Finge que não viu Finge que não viu Tá na pedra Tá na pedra Tá na pedra Tá na pedra Mata mais um Mata mais um Mata mais um Mata mais um Mata o outro Mata só o da direita Vai Agora vai Agora vai Agora planta e finge que não viu Vou finge que não viu nada Dá um tiro nele e taca a stun Tá ligado Dá um burst nele e taca a stun Não sei nem sei dele Já vai sair correndo Não sei nem sei dele Não sei nem sei dele Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Mano eu não vi isso Na moral Não tem que ser Não tem que ser Mas caralho É groto Pé Matei vai Alguém que tá na água Porra Bora lá Supostamente plantar na brava Ele tá lá né É só falta ele Não tem ninguém Ele tá descondendo Ele tá descondendo Ele tá descondendo Ah achei 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 Corre 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 Não dá uma olhada Não olha Eu não sei onde ele tá Ele tá ali Ele tá na pedra Ele tá na pedra Vai cara Vai dele ele Sai ele sai o ar Sai o ar Não A bomba tá ali Ele tá na pedra ele tá lá Sai daí 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 Deixa ele Deixa ele Vai ele não foi Merda Nossa Não acredito Porra prego Assim fica difícil mano Ah É Vitor Você é o último Vai vamos fazer curtinho vai Oi 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 Alguém quer pão Alguém quer pão Alguém quer pão Ninguém quer pão Oi eu quero Você quer um pão? Ah viu a gente vende Além de pão a gente vende arma Você quer alguma arma? Pode ser Você quer uma dosa? Ah só tem essa chave em inglês aqui só Mas você quer uma dosa ou não? Ah não sei Bala com ela Ah velho Ah mano Ah que merda Quem que é esse cara mano? Eu queria um pão Eu só queria um pão Tchau Tchau